Um braço de uma maré quase morro, um belo dia Era meu tempo em cenário de amor Um avião aceso, um guarda-roupa, um barato E de um amassado que bateu de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com vida na balança No cantinho da cama, um rádio a meio do volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Não vai cheirar O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira dela, minha bela sela Ao lado do meu velho pó de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita a velha A lua malandrinha pela braxinha da feira Fotografando o meu cenário de amor Não vai cheirar O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira dela, minha bela sela Ao lado do meu velho pó de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita a velha A lua malandrinha pela braxinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Pelo sucesso atraído é perigo da 491 Ao vivo, sim o show seguinte O show seguinte Agradeço meu olhar de estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parecem não me conhecer Já pra te ver, já andei tanta légua de saudade Me vi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te vender Meu bem querer, me toma conta do teu coração Já tá sabendo que eu tô da paixão E eu preciso só ser você Sai do povo, eu te vejo Como tudo é sede, quero me consumir Quero de novo teu beijo Manda minha sede, fica junto a ti Não me venha com palavras Pra dizer mágoa, qualquer coisa assim Porque seu olhar na mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar na mente Ele diz que você sente saudade de mim Eu amo você Dá pra ver que meu olhar de estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parecem não me conhecer Só pra te ver, já andei tanta légua de saudade Me vi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te vender Eu vim querer Eu vim querer E toma conta do seu coração Tá sabendo que toda paixão E eu preciso só ser você Sabe quando eu te vejo Pouco teu desejo Quer me consumir Quero de novo teu beijo Manda minha sede, fica junto a ti Não me venha com palavras Pra dizer mágoa, qualquer coisa assim Porque seu olhar na mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar na mente Ele diz que você sente saudade de mim Nossa chupesa Rocha Filipão Rocha Flamengão Carro bom Só sucesso Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida é casada pra mim Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida é casada pra mim Mulher não tem coisa melhor Rocha de forró Lançar agarradinho E todas as bobinas Gostou-se escorrer O dia vai ser sempre naquele dia E eu sou direitinho Não sou qualquer ator Eu quero é um amor Para dar-me todo o bom E toda gente come No decorrer dessa vida Mulher comprometida é casada pra mim Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida é casada pra mim Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida é casada pra mim Mulher comprometida é casada pra mim Não sou qualquer ator Não sou qualquer ator Mas o diário desse mundo tá na cara Ruim, a jardim, a moleia, a turistinha Sou mal e fio da tesoura e da navar Da minha vida tiro o verso da cartorra Sou a viola desse mundo sem amor Desenvolvido de rima, põe planfesia Não tem verso nem poesia que consola o cantador Na natureza a moçada se mistura Morre a criatura e o planeta aceitador O desespero de um olhar de uma criança A humanidade fez os olhos pra não ver Televisão, fantasia e violência Assim me dá a fome do poder Coito cedo e bebe lama Barriga seca não dá som Eu não sou filho do mundo Mas tenho como porque sou filho do dom Coito cedo e bebe lama Barriga seca não dá som Eu não sou filho do mundo Mas tenho como porque sou filho do dom Não sou filho do dom Não sou filho do dom Não sou filho do dom Mas o diário desse mundo não dá na cara Com um riachão de marboleta ou de cinza Sou mal e fio da tesoura e da navar Da minha vida tiro o verso da católoga Só na viola desse mundo sem amor Desigualdade não é como a vizinha Não tem verso nem poesia que consola o cantador Na natureza a moçada se mistura Morre a criatura e o planeta aceitador Do desespero de um olhar de uma criança Da humanidade precisar e pra não ver Televisão de fantasia e violência É pensar como essa fome do poder Coito cedo e bebe lama Barriga seca não dá som Eu não sou filho do mundo Mas tenho como porque sou filho do dom Coito cedo e bebe lama Barriga seca não dá som Eu não sou do mundo do mundo Mas tenho como porque sou filho do dom Mas tenho como porque sou filho do dom Eita calabon Só se você serve Contejo o brilho batalhinho O meu olhar Parecendo um bicho mansinho Querendo o fagom chegar O olho do patalho do poder Abri uma porta para você entrar E agora já tem magico Haja amor e há tempo pra você morar O meu olho da guarda de bobeira O meu olho da guarda de bobeira Abri uma porta para você entrar Quando bate o coração Quando bate o coração Tudo pode acontecer A razão manda saltar E a paz não manda perder O senhor quer matar O senhor quer matar A saudade quer morrer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer morrer É só sucesso Sem seu carinho Na solidão Só de pensar Só de pensar Não dá um arrepio Tudo é tão bonzinho Se você é amor Não me imagino Nem por um segundo E eu tô Sem seu caro Logo me levanto Logo me levanto Provo no canto E você não está Faça isso Nem por brincadeira Com a saudade E eu tô linda Com a saudade Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Que teu amor Que teu amor Que teu caro Tem teu carinho Na solidão Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Que teu amor Que teu caro Tem teu carinho Na solidão Ao vivo Você morava no meu coração O tempo todo A jovem estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier O tempo de feijada No meu coração Vamos lá Meu beco da decepção Você foi Você foi Na minha vida A pior Inquilina 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 Inquilina Você foi Inquilina Na minha vida A pior Inquilina Você foi Você foi Inquilina Na minha vida A pior Inquilina Inquilina Você foi Inquilina Quando 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 Inquilina 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 Na sua Inquilina Em Inquilina 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 Inquilina